Garçom Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai pra dançar Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu Pra separação Hoje sofro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Outro homem me abraçar